Fala aí galera, aqui eu tô falando de o Arthur e eu já estou aqui com o Mega Man com meu pai E aí pessoal, vamos jogar um pouquinho aqui É galera, quem quiser pegar o código da última vez que a gente tava gravando, é esse aí, fique à vontade Galera, hoje nós temos umas coisinhas diferentes aqui pra falar pra vocês Vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, tem aqui escrito Stage Quando você aperta isso aqui, você vai ver os estágios, já está selecionado nele Aí vocês não vão ver diferença nenhuma Aqui é a Spec, isso aqui vai falar cada um dos inimigos, a força, o peso, os ataques principais Bastante interessante pessoal Aqui é o mapa, quando a gente clica aqui, dá pra ver cada fase onde é que fica, talvez vocês não sabiam disso E se eu vier aqui no Stage que a gente tinha falado, vai aparecer a figura das fases Esse último aqui, Mega Man X, ele só funciona quando a gente derrota todos os chefes aqui, os oito chefes, tá? Então agora nós vamos jogar nesse chefe aqui, no sétimo chefe O nome do chefe é Boomer Quang E aí galera, lembrando, meu nome é João Arthur, o do meu pai é Léo Já deixa o like, se inscreveu no canal pra não perder nenhum vídeo novo Ô galera, desculpa aí por ter ficado sem vídeo É porque meu pai teve que viajar Eu tava meio cansada nos últimos dias Mas agora a gente vai voltar com tudo Tá bom galera, ficou sem vídeo ontem? É porque meu pai tava viajando, deu alguns problemas Mas agora a gente vai, eu vou tentar gravar mais vídeos agora Galera, estamos passando aqui Ô galera, sinceramente, eu não lembro dessa fase Não, eu não tô lembrando dela Não lembro E olha que eu joguei várias vezes, Mega Man com meu pai Essa fase, na verdade, ela é uma torre A gente vai subir bastante É, galera, já deixa o seu like, se inscreveu no canal e ativa o sino Pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom galera? Se vocês já estão gostando desse estilo de jogo A gente tem vários estilos de jogo De SNES e se vocês quiserem Aí galera, tem uma playlist minha aí que é muito da hora Que chama Joarto News Eu tô falando várias coisas sobre jogos É, ensinei como é baixar GSC 4 É, como... Como desbloquear GSC 4 Depois vocês passam lá pra vocês verem que da hora Isso aqui é um macete pra essa fase, pessoal A gente concentra a armadura do Rolling Shield A gente consegue matar praticamente todos os inimigos Essa mãe é muito da hora Agora eu lembrei dessa fase desse negócio em vermelho Agora eu lembrei Essa música é muito da hora A galera, lembrando que ele tá com controle agora do meu pai, tá bom? A gente tá gravando uma série de trocando de controle Mas o que tá com controle agora é meu pai Eu não... Eu jogo, mas... A maioria das vezes que vocês verem é meu pai jogando De vez em quando ajuda a pegar uma coisa Matar um chefe Eu já matei um ou dois chefes Se eu não me lembro Foi mim Aí galera É nessa série E outras vezes eu já matei mais vezes Galera, se vocês já tiverem gostou Vocês comentem aí se vocês querem mais Deixa o like Se inscreveu no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Tá bom, galera? Aí galera Se eu tivesse escutado alguma coisa É porque eu bati a mão sem querer no microfone Porque eu converso de vez em quando Não fica distraído Como vocês podem ver Tem um coração ali em cima Canto superior direito Nós vamos tentar pegar ele Aqui a armadura do gelo Pessoal Que a gente pega no gelo Se eu não me engano É isso aqui Conseguimos Tá vendo galera? Já estão ensinando as manhas E a gente não treinou nada Pra fazer isso galera Eu tô falando sério Se vocês não estiverem acreditando Acreditem se quiser Essas bichinhas Nossa Estão quase morrendo Um traço de vida Um traço de vida não De energia Tá bom galera? Eu confundo Eu confundo Tá bom galera? Ah galera Eu vou tentar deixar uma votação aí no card É Pra vocês votarem Vocês querem Um vídeo mostrando a configuração do meu computador O que os periféricos que eu uso pra gravar pra vocês Tá bom galera? Nossa morrendo Vamos noob Agora nós vamos mais rápido É isso aí galera É isso aí galera Nossa esse bicho destrói a bola Tipo o campo de força que ele faz com essa armadura Acelera Essa fase é da hora Mas essa fase é da hora Mas também é difícil pra caramba Eu lembro dela Mas eu não lembro do chefe Nossa Acabou a energia da armadura galera Carregando a energia Ah não Foi Ah não A gente recarregou Foi dessa Eu quero que eu lembrei Quando você tá com a armadura Nossa Chegou no chefe Vamos lá Esse chefe Se eu não me engano A armadura que mata ele Ela é do Homem Torpedo Vamos tentar Vamos tentar com essa equipa É galera Ah se eu não me engano É num foguete Se eu não me engano É galera É essa mesmo Mas as armaduras certas É fácil É fácil É fácil Já foi desse pra melhor Tranquiláceo Então conseguimos O novo chip Vamos aqui ver a armadura agora Que ganhamos Se eu não me engano galera Eu acho que essa armadura É a do boomerang É o que eu tô pensando Boomerang cutter Boomerang cutter Sino pra não perder nenhum vídeo novo E comentem se vocês querem mais Então galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Valeu Falou Tchau